E aí E aí E aí E aí E aí Quantos porcento de chances de atletas da EMEA tem que ser campeão? Hoje os capitão lá, Felipe Gisiel. Próximo mar. Um. C, T, T! Juv. C, T, T O. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?